E eu estou aqui com um cara que é melhor água de coco aqui na entrada do forte do Reis Marcos, que é o carro Paga só água, o que é grátis Álcool que é grátis? O que é grátis E você pegou, eu peguei um pump de nove quilos E eu peguei um cavalo de dez quilos aqui perto do Rio Potengi Aqui no Rio Potengi, foi? No Rio Potengi, dez quilos Domingo eu vou estar em cima Eu vou colocar isso aqui no nosso canal do Youtube Adrenalina para não envelhecer Você já foi lá no canal, né? Já Gostou? Gostei, sim Foi o que você viu lá no canal de interessante? Líder lá, viu? Pois é É, sim Valeu Eu vou colocar isso aqui Pronto Então quem vier para cá para o Forte Vê aqui essa coisa linda do Forte aqui Pode vir aqui Aqui só paga água, um pouco é grátis Valeu, Carlos Muito obrigado, vou te colocar lá, viu? Valeu Valeu, um abraço, tudo de bom E lá vai ela Maria Gabi Gabriela